Proximidade é poder. E o que é que eu quero dizer com isto? Aquela expressão de quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado. Pois é, para irmos acompanhados temos de saber porquê é que vamos acompanhados e por isso estarmos perto e estarmos juntos das pessoas certas é absolutamente fundamental. Eu aprendi há muito, muitos anos atrás que realmente proximidade é poder. E o que é que estas duas coisas têm a ver? Têm a ver que quanto mais perto estamos das pessoas que de alguma forma são nossa referência, que queremos estar no patamar delas, quanto mais perto estivermos é quase como se fosse uma doença positiva que começas a transmitir. Ou seja, proximidade é realmente poder. É termos os contactos certos e nesses contactos certos alavancar-nos tudo o que possa ser necessário para a nossa vida pessoal e ou profissional. E esse é um dos motivos, esse é um dos motivos pelo qual eu tenho estado sempre englobado dentro de grupos ou mesmo participado em workshops, seja online, seja offline, que realmente estão pessoas que têm exatamente as mesmas aspirações que eu, têm exatamente as mesmas ambições que eu e que querem ir mais além, querem ir sempre para um patamar e estão sempre inspiradas para esse nível. E por isso, neste percurso dos 100 milhões eu estou ao pé de pessoas, já estou ao pé de pessoas, já conheço pessoas que faturam para lá dos 100 milhões, ou que já faturaram e que entretanto venderam as suas empresas, como por exemplo um amigo meu que é o Jason Friedman, que já, vocês já viram uma entrevista dele aqui neste canal, em que ele vendeu a empresa por mais de 100 milhões de dólares. Ou então o Plate Mask, que é isto aqui, o Plate Mask que também é dono da Infusionsoft e que hoje em dia fatura para além de 200 milhões de dólares. E portanto, estar ao pé destas pessoas, eles pensam de uma forma diferente, de uma forma estratégica e diferente de olhar para as coisas e que realmente ajudam-nos a sairmos da zona de conforto e a termos que obrigatoriamente passar para um outro nível. Eu lembro-me quando fui para o Dojo do Sensei Kimura e comecei lá a treinar, comecei a treinar com os melhores, pessoas muito melhores que eu e obrigatoriamente eu só tinha duas hipóteses, ou desistir ou ficar tão bom, pelo menos tão bom, quanto eles. Porque estava diariamente a combater com eles, diariamente a treinar com eles e isso fez-me levantar para um outro nível. Tanto é que no ano seguinte, após ter tido esta experiência de 100 dias com o Sensei Shigeru Kimura, que era um mestre japonês de Karate, eu consegui atingir o título de campeão do mundo de Karate Shokai, fui o primeiro português a ter conseguido esse título. E isso foi o grande fator diferenciador, foi o facto de proximidade é poder. E conseguir estar próximo dessas pessoas fez toda a diferença. Por isso convidava-te a pensares com quem é que queres estar perto, com quem é que realmente queres ir para um outro nível e pensa bem com quem é que passas o teu tempo, porque isso fará toda a diferença na tua, na tua evolução. E na evolução principalmente se tiveres uma empresa, se fores empreendedora então aí ainda mais, ok? E já agora gostaria de convidar para um workshop chamado Workshop Mindset Samurai, onde efetivamente estão pessoas que querem ir para um outro nível. E lá temos um grupo de Facebook, por exemplo, onde as pessoas estão já a entusiasmarem-se e a prepararem a vinda deste workshop que está quase, quase a começar. Pelo menos estás a ver este vídeo antes do dia 12 de Julho de 2017. E por isso convido-te basta clicares aqui, estará aqui na descrição, aqui no link ou em cima ou em baixo, depende do canal onde estiveres a ver, mas vai lá e inscreve-te, é 100% online, 100% gratuito e eu teria todo gosto de ver-te lá, porque proximidade é poder. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.